O que é a Conferiria de Marculado Coração de Maria de Santa Quitéria? Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer a vossa presença, o vosso interesse em virem-se aqui ao Santo Eduardo de Santa Quitéria, conhecer a história e a lenda de Santa Quitéria. A Conferiria de Marculado Coração de Maria de Santa Quitéria foi fundada em 1905. É uma associação religiosa de leitos, das pessoas que não são bárbaras, que não são diálogos, são pessoas normais que nós temos d'água, são cristãos normais. Ela inicialmente chamava-se Conferiria de Marculado Coração de Maria. Só em 1975 é que passou a chamar-se Conferiria de Marculado Coração de Maria. Conferiria de Marculado Coração de Maria e Santa Quitéria. Ou seja, a padroeira da Conferiria é o Imaculado Coração de Maria, é a nossa padroeira. Mas como estamos aqui no santuário de Santa Quitéria, e somos nós que administramos o santuário, passou a ter a determinação também e Santa Quitéria. A Conferiria é uma organização, uma associação religiosa, cujo objetivo é fomentar e dinamizar a devoção ao Imaculado Coração de Maria e Santa Quitéria, preservar, dinamizar e promover o todo o santuário e este espaço, dar uma dada medida, estando ao serviço dos peregrinos que nos visitam. Assumidamente, acho que não. Quando foi fundada? Quando foi fundada? Foi fundada em 1855. Ou antes. Fazer aquilo que eu... Inicialmente, ela foi constituída em 1853, na paróquia de Marguerite, tanto lá em baixo, na junta da paróquia. Mas, como foi constituída, entre aspas, para vir a evolucionar a Santa Quitéria, para administrar o santuário, e então a posse e o ato que valida toda a Constituição, a produção de setembro de 1855, portanto é a data oficial da Constituição da Conferiria, que fez, o ano passado, 175 anos. O ano passado, celebrámos, como ponto e circunstância, o centro de 150 anos da Conferiria. Qual é a missão da Conferiria? A missão da Conferiria é promover e minimizar o culto da Santa Quitéria, a obra da Constituição de Maria, preservar este espaço, dando-lhe vida, tornando-lhe agradável, tanto na perspectiva de quem vem visitar para passear, quem vem visitar para passear, para rogar a Santa Quitéria. Quais membros têm a Conferiria? E quais são os membros para ser membros? Registados, neste momento, tenho 554 irmãos. Os membros da Conferiria, ou de qualquer Conferiria, chamam-se irmãos, são os irmãos. Portanto, eu tenho muitos irmãos, além dos 5, 4 que tenho, tenho mais estes 550 irmãos. A condição essencial para ser irmão da Conferiria é ser católico. Não atentar a fé cristã, não atentar contra as instituições da Igreja Católica, basicamente é isso, é cumprir as regras da Igreja Católica. Não é preciso mais nada, não precisa ter outras condições especiais. E ter gosto, e querer pertencer, não é alguém que diz, olha, aquele vai ser irmão, não. As pessoas têm de querer ser irmãos da Conferiria. Quais são os grandes eventos, qual é o ano normal para a Conferiria? A Conferiria, habitualmente, tem três momentos importantes. Sabe a festa de Santa Quitéria, que hoje é o seu dia, 22 de Maio, e é 22 de Maio porque é a data do São Martínio, segundo o que regija-se. Portanto, veio 22 de Maio o São Martínio. Portanto, é por isso que é o dia de Santa Quitéria. É também o São Pedro. O São Pedro, tradicionalmente, era sempre celebrado cá em cima. Tudo era como dizia aqui em cima. E é depois, em Agosto, no segundo domingo de Agosto, a prevenção de Conselhia, a Orgão do Vatilhação de Maria. Esses são os três momentos que, estatutariamente, a Conferiria tem a obrigação de dinamizar e dar ênfase. Depois, há toda uma série de acontecimentos que têm a ver com as pessoas que estavam, naquela determinada altura, à frente dos destinos da Conferiria. Dinamizou mais, dinamizou mais, menos, promovem mais atividades, promovem menos. Mas, essencialmente, essas três são aquelas que obrigam, que estão previstas a diariamente, além de, depois, do que tem a ver com os peregrinos, a recepção aos peregrinos, receber os peregrinos, que, pronto, essas vão acontecendo durante todo o ano. O Santuário comemora de 300 anos de existência este ano. Quais são os eventos previstos para comemorar a data? Nós, neste momento, estamos, se calhar, a meio dos acontecimentos dos terceiros anos. Nós vimos de um ciclo o atual cantor do Santuário, até diz que são anos jubilares, anos de graça. Normalmente, quem é determinado jubilares é o Papa, não é? Portanto, ele faz, diz isso em toda brincadeira. Porquê? Porque nós temos vindo a celebrar uma série de acontecimentos que marcaram e que marcam a Santa Quitéria e que marcam o Conselho de Felgueiras. Foi os 165 anos da Contraria, que é, parece-me, se não for a mais antiga, as mais antigas instituições do Conselho de Felgueiras. Foi os 150 anos da presença dos Padres Vicentinos. Os Padres Vicentinos que vieram pela mão que vieram pela mão do Padre Juguinho Alvarez de Moura, que nos trouxe para cá. Desde sempre estiveram ligados ao santuário. Foram sempre os joitores do santuário e foram eles que estiveram à frente do colégio que hoje, atualmente, é um barco, uma residência missionária e também das irmãs, que são irmãs incentivas, para celebrarmos os 150 anos. E a série de ensino do bolo são os 300 anos do santuário de Santa Quitéria, que é um barco, portanto, na vida de quase todos os alguenses, nomeadamente, os mais novos, se calhar, não têm tanta essa noção, mas os mais antigos, Santa Quitéria era um postal e é um postal de Conselho e as pessoas vinham cá. Havia gente que todos os domingos tinham que vir a Santa Quitéria. E há uma particularidade interessante, os imigrantes, os imigrantes de Felgueiras, e não só, mas os de Felgueiras, essencialmente, quando chegaram no mês de férias, em Agosto, a primeira coisa que faziam quando chegaram a Felgueiras era vir ao santuário e no dia que iam embora, saíam de casa, vinham para o santuário e continuavam a viagem. Portanto, era a referência que eles tinham. Aliás, isto para também justificar a importância, há uma cidade no Brasil, de Santa Quitéria, como há também no santuário e há quem diga que tem a ver com a coleção dos nossos imigrantes que foram ao Brasil. Não há dados científicos que possam dizer que foi isso que aconteceu, mas dizem que sim, que foi gente que era de volta de Santa Quitéria e que quando foi para lá pronto, há desavosado, se calhar. Voltando mais concretamente à tua pergunta, nós temos, fizemos uma celebração da Ação de Graças que marcou o início das reclamações, uma celebração solene, que marcou o início das reclamações, fizemos a exposição trazendo-nos a olhar por Felgueiras, que é aquela exposição que está no jardim municipal que tem aqueles post-its que estão colocados no jardim e que todos eles têm dados importantes da vida do santuário desde os três anos. Vamos no próximo sábado inaugurar aqui no ano do santuário uma exposição que é Tras Eros Rostos, que é Santo Lilo, convidados as pessoas que têm de casar ao longo destes anos em Santa Quitéria que nos emprestassem as fotografias sobre os eventos para nós digitalizarmos e vai nascer, eu não posso dizer tudo, mas vão nascer uns painéis com fotografias segundo alguns critérios históricos e até com localização ou origem das duas, mas vai ter mais qualquer coisa que existirá passado. Essa exposição vai ser inaugurada no sábado e que irá estar patente até meados de setembro sensibilmente. Também a exposição que está no Jardim Municipal vai subir cá para cima e vai estar na Alameda toda, portanto, os postos vão estar por toda a Alameda. Vamos ver também, está previsto, termos dois concertos comemorativos dos terceiros anos, um concerto no exterior do santuário e outro no interior do santuário. Teremos também, estamos a agendar datas, teremos também uma seleção da Ação de Graças presidida pelo D. Mabar dos Meditinos, portanto, aquele que lidera os Meditinos em Portugal, que é um velho e desse coincidência a D. Mabar da Iba Costa, que é de Regio, portanto, é um velho eirense que atualmente é o Abar dos Meditinos, portanto, como foram eles que fundaram o santuário, queríamos encerrar em setembro, ainda há tentado programar, encerrar as populações com a presença dele, com a observação dele. Também por essa razão, por ser dos 300 anos, é a primeira vez que vai acontecer que o Bispo do Porto vem duas vezes do mesmo ano ao mesmo sítio, não é habitual. Portanto, será ele a presidir por domingo à Missa Soler da Prevenção dos Frágeis e será ele também a presidir em Agosto à Prevenção Conseguia ou à Prevenção à Prevenção de Maria, o que não é habitual. Mas quando ele foi convidado, ele disse que os 300 anos merecem que, de facto, ele me envolva também nas vossas populações. Portanto, é uma forma... Para quem é católico tem alguns significados, que tenha algum interesse e algum significado. Uma delas é a obra de restaurar o exterior tornando-lhe mais bonito para celebrar os 300 anos. Algumas inovações que vamos introduzir no santuário. O santuário passará a ter, supostamente, devia ser esta semana, mas já nunca mais será, passará a ter portas de vidro na entrada a funcionar como guarda-vento. Então, irá ter algumas portas de vidro. Recentemente, depois de termos feito o restaurante do Otávio do santuário, porque há coisas que aconteceram já mais para trás a preparar os 300 anos. Uma delas foi o que estava do retábulo morno, portanto, o retábulo que estava atrás do altar, foi todo restaurado. E agora, recentemente, no interior do sacrário foi revestido com um tecido bordado à mão com um fio de ouro, que foi uma oferta que nos deram. Portanto, que marca também e foi escolhido e-se nesta altura por sempre os 300 anos. resumidamente, são essas as populações que nós queremos levar a efeito até ao final do ano. Como descreveria a relação da comunidade felgueirense com o santuário? de duas maneiras. Se há, de facto, felgueirenses que olham para o santuário de Santa Equipéria como parte sua, como parte integrante, como um espaço a preservar, um espaço que é da sua vivência cotidiana, há outros que não lhe dão importância altamente nenhuma. Acham que é um jardim, é um jardim que, em umas partes, está mais conservado, em outras, não está bem conservado, pronto, e não passa disso. mas, eu penso que, de uma forma geral, a relação da comunidade é de carinho, carinho para o santuário. Ele representa a identidade, ou é identificativo para muitos felgueirenses, aliás, de forma a se dizer que as pessoas não queriam ser felgueiras porque não ouviam o sinto na santa do cara. E as pessoas costumam dizer eu vou à santa, ou há qualquer coisa à santa, dizem o santuário, é à santa, a santa é a santa e a quitéria. Portanto, há uma relação de carinho, de certa maneira, da comunidade felgueirense. Mas, aqui, também, dizer que os grandes devotos visitam a santa e quitéria como o santo e para cumprir promessas são, na sua maioria, fortes felgueiros. Aliás, eu sou de dizer que aqueles que mais contribuem monetariamente para a manutenção do santuário para estas obras que nós fazemos são pregrinos de fora. E aqueles que mais usufruem somos a terra. Obrigado pela sua simpatia. Obrigado pela sua simpatia. De nada, eu é que agradeço a vossa simpatia e o vosso interesse, sobretudo. E, em nome da Mofraria, sempre precisar, esta casa está aberta, está a vossa disposição, a casa é de todos nós. e a casa é de todos nós. Obrigado pela sua simpatia. Obrigado pela sua simpatia. Obrigado pela sua simpatia. Obrigado.